Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E bom, mano, se você jogou aí uma partida de Fortnite hoje, você deve ter percebido que todas as TVs do jogo estão transmitindo a mesma imagem, mano. Que é essa imagem aí da lhama morta, né, porque ela tem um xizinho no olho, então tá dizendo que ela está morta. E ao fundo, né, tem umas paradas coloreiras que é como se a televisão estivesse sem sinal. Além disso, ela está falhando e omitindo um som muito bizarro, mano. Ao que tudo indica, né, as TVs estão perdendo sinal, por causa de alguma interferência. No caso, seria o quê? O meteoro, né, mano, o meteoro. Mas o que muitos não sabem é que o som que a TV está transmitindo, aquele som bizarrinho aí, vou até mostrar de novo para vocês. E ele foi traduzido em código morse. Sim, mano, é um código morse. Mano, tudo nesse jogo é código morse, espectrograma, é enigma, tá ficando uma loucura. Daqui a pouco, vamos ter que chamar o Celbit aqui para resolver o enigma do meteoro, mano. Enfim, traduziram esse código morse para a seguinte frase. É em inglês, obviamente, né. They don't want us to... K. E reticências, acaba nesse K. É como se a frase estivesse sendo cortada, né, pela metade ou no final. E o que tudo indica, né, é que essa frase seria a seguinte. They don't want us to know. Ou seja, a última palavra que fala até know. E traduzindo, né, para o português, significa o seguinte. Eles não querem que nós sabemos ou que nós saibamos de alguma coisa, entendeu? Aí que tá o X da questão. Eles quem? Eles não querem que a gente saiba do quê, entendeu? É uma frase, digamos que, sem conexão, entendeu? Você não tem como ligar uma coisa com a outra. E acreditem, se quiser. Eu botei essa frase em inglês no Google. They don't want us to know. E apareceu algumas coisas sobre alienígena. É sério, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Se vocês quiserem fazer o teste, podem fazer. E, mano, é muito bizarro. Então, com essa parada da TV e do som, código morse, pra mim está tudo mais claro. A minha opinião é a seguinte, mano. O meteoro vai cair? Isso não é nem opinião. É 100% de certeza. O meteoro irá atingir o mapa do Fortnite. Nós não sabemos em qual lugar ele vai atingir, né. A teoria mais, digamos que, certa é que ela irá atingir torres tortas. Porém, não sabemos ainda. E eu acho, mano, 90% assim de certeza que o próximo tema do passe de batalha será de alienígena, mano. Depois de agora essa parada aqui da TV, do código morse, alienígena, pra mim está tudo mais claro. Eu acho que o próximo tema será de alienígena. Pode ser que não, porém, eu acho que sim, né, mano. Tá tudo se ligando. Tudo tá fazendo mais sentido agora. Eu não acho que terá um novo mapa aí no Fortnite. Muitas pessoas estão falando que terá um novo mapa. Eu acho que não, porque é muita coisa pra eles fazerem mudar todo o mapa. Eu acho que será só uma parte que vai ser destruída. Comente aí sua opinião aí embaixo, mano. Qual a sua teoria? A minha é que o meteoro irá atingir torres tortas. E o próximo tema do passe de batalha será de alienígena, mano. Isso tá quase certo pra mim, tá ligado? E eu acho que essa é a verdadeira. É óbvio que eu não tenho como afirmar isso, mas pra mim tá fazendo tudo sentido agora. É claro que ainda tem mais dias aí dessa temporada, então pode ser que algumas coisas aconteçam e que eu mude de opinião, né. Vai saber, mas é bem difícil, né, mano. E o que mais me intriga é que a Epic Games, mano, será que eles pensaram em tudo isso desde lá no começo ainda da Season, mano? Porque quando começou a temporada, já tinha os personagens de astronauta, já tinha os emotes de explosão, o meteoro, né, ele foi adicionado no jogo já faz um bom tempo. Então, mano, a Epic Games pensou em tudo isso, tipo, já faz um bom tempo. Isso é genial, mano. Simplesmente genial. Tem muita coisa por trás dessa parada. Então, meus parabéns aí para a Epic Games por, digamos que, entreter totalmente o seu público, né. Porque a maioria das pessoas que jogam Fortnite estão curiosíssimas pra saber o que vai acontecer com o meteoro, se vai destruir o mapa inteiro, se vai destruir só torres tortas, ou se vai destruir aquela área chinês do mapa, né, a plataforma da sorte. Muitas pessoas estão postando que vai cair lá também. Então, mano, eu não sei. Eu sei que vai cair um meteoro, vai acontecer alguma coisa, isso está claro, né. Se não acontecer nada, é impossível não acontecer nada, beleza? Mas, enfim, mano, se gostou do vídeo, deixe o like. Ah, esqueci de falar, mano, que a parada lá do reembolsar o seu item, muitas pessoas estão me perguntando, ainda não voltou, beleza? Ela foi retirada ontem por causa de um bug, e ainda não voltou, a Epic Games ainda não se pronunciou, né, a respeito disso, mas eu creio que em breve irá voltar, beleza? Então, não se preocupem com isso, certo? Enfim, mano, se gostou do vídeo, deixa o like que também comente sua teoria, né, sua opinião a respeito dessa lhama da TV e do meteoro e tudo, mano. E é isso, galera. É isso mesmo. No próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu e eu fui!